A operação começou durante a madrugada. Dezenas de policiais civis de várias delegacias especializadas participaram de uma mega operação batizada de bomba, uma referência aos anabolizantes. A todo instante as equipes retornavam à delegacia com presos e materiais apreendidos. Na Mira, uma organização criminosa que fabricava anabolizantes falsificados num laboratório clandestino em Anápolis. A investigação começou há cerca de um ano. Para se ter uma noção, essa é considerada a maior fábrica de esteroides do Brasil. Esse grupo tinha como clientes finais tanto pessoas em Goiânia quanto em outras unidades da federação. Então é um universo muito expressivo de pessoas. Só um ponto, vou abrir um parênteses aqui, para se ter uma ideia, tem página do Instagram com milhares, dezenas de milhares de seguidores. Nós identificamos que além das redes sociais, elas eram vendidas através de um site. que direcionavam a uma página do próprio WhatsApp, que nela você fazia a negociação da venda do esteroide. A quantidade de material apreendido é enorme. Ainda não foi possível catalogar tudo. Mas a polícia afirma que os anabolizantes eram fabricados sem nenhum cuidado sanitário. Toda a fabricação era de forma manual e caseira. Não havia qualquer compromisso com regras de higiene e higidez. Além disso, a mistura do óleo que fazia parte da substância e a própria substância que era em pó, era feita também de forma manual. Não havia qualquer equipamento, não havia qualquer controle. Inclusive, ele estava sujeito à contaminação. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão em Goiânia, Silvânia e Anápolis. Durante a ação policial, foram apreendidos 8 veículos, entre carros de luxo e até caminhonetes, e duas motos. Mais de 31 milhões de reais de bens e valores foram sequestrados de 40 suspeitos e laranjas. Todas as pessoas que tiveram, de certa forma, que contribuíram para o deslinde dessa atividade criminosa serão identificadas e, eventualmente, responsabilizadas. Essa é só uma amostra do que foi apreendido. São vários produtos anabolizantes, inclusive até drogas. O grupo estava comercializando bala de maconha, também cigarro aromatizado de maconha. Tudo foi apreendido. A quantidade é tão grande que foi preciso utilizar um caminhão para desmontar todo o laboratório clandestino. Essas substâncias colocam em risco a saúde das pessoas que compravam, pensando que eram produtos originais. A questão principal é a saúde pública de todos os que estavam utilizando, que não só a falsificação, mas o que tinha de produto dentro, qual que era o material e todo o prejuízo que essas pessoas tinham, essas lesões à saúde que ia ter injetando esses produtos. Todos os 17 detidos devem responder por vários crimes. Vamos verificar a conduta de cada um, individualizando. Estamos vislumbrando, no primeiro momento, o eventual lavagem de dinheiro e a organização criminosa. Haja vista que envolve mais de quatro pessoas, tem toda essa distribuição de tarefa e esse fluxo financeiro que saltou aos olhos, mais de 31 milhões de reais. Obrigado. 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 Obrigado.